É um nó dado por São Pedro E arrojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual ao quente do miolo do vulcão É um nó dado por São Pedro E arrojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual ao quente do miolo do vulcão Quer ver o bom? É o aguado quando leva açúcar É ter a cuca açucarada num beijo roubado É um pecado confessado ao padre sereno Leva sereno num terreiro bem luarado É o pinicado do chuvisco no chão pinicando Fica bestando com o inverno bem arrelampado É um recado da caboca, um beijo mandando Tá namorando a caboca do recado É um nó dado por São Pedro E arrojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual ao quente do miolo do vulcão É um nó dado por São Pedro E arrojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual ao quente do miolo do vulcão Quer ver desejo? É o desejo, tanto desejando A lua olhando esse amor da brecha do telhado É o rodeado do piro, piroando a pirua É a canarinha, a galeguinha cantando o canário Zé do Rosário, bolerando com Dona Isabel Dona Isabel, bolerando com Zé do Rosário Imaginário de paixão voraz e proibida Escapulida, proibida pro imaginário Quer ver cenário? É o vermelho da auroridade A claridade amarelada do amanhecer É ver correr um aguaceiro pelo rio abaixo É ver um cacho de banana amadurecer Anoitecer vendo o gelo do branco da lua A pele nua com a lua a resplandecer É ver nascer um desejo com a invernia É a harmonia que o inverno faz nascer É um nó dado por São Pedro E arrojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual ao quente do miolo do vulcão Desejo a todas as pessoas do mundo Muita paz, muita luz, muita consciência Diga eu te amo um milhão de vezes Diga posso ajudar? Diga boa noite, diga bom dia Pode ser a última vez Quer ver desejo é o desejo tanto desejando A lua olhando esse amor da brecha do telhado É o rodeado do piro piroando a pirua É a canarinha galeguinha cantando canário Zé do Rosário bolerando com Dona Isabel Dona Isabel bolerando com Zé do Rosário Imaginário de paixão voraz e proibida Escapulida, proibida pro imaginário Quer ver cenário é o vermelho da auroridade A claridade amarelada do amanhecer É ver correr um aguaceiro pelo rio abaixo É ver um cacho de banana amadurecer Anoitecer vendo o gelo do branco da lua A pele nua com a lua a resplandecer É ver nascer um desejo com a invernia É a harmonia que o inverno faz nascer É um nó dado por São Pedro E arrochado por São Cosme e Domião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual ao quente do miúlo do vulcão É um nó dado por São Pedro E arrochado por São Cosme e Domião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual ao quente do miúlo do vulcão É a hora do cantador, meu povo Que beleza, gente Essa cantiga é de G.C. Quirino É uma paixão, é uma paixão